Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje eu tô aqui hoje pra falar pra vocês que o novo Dead Space está incrível, cara, olha aí, olha esse trailer que foi lançado aí recentemente e olha como tá da hora, pra quem não sabe isso aí é o remake, né, do Dead Space, aquele jogo maravilhindo lá que saiu na geração do Play 3 e Xbox 360 e ele tá sendo refeito aí pela EA Play. Pra ser lançado com novos gráficos e tudo de novo dessa nova geração, né, cara, e tá muito bonito, muito da hora, só que nós vamos ter que, né, dar uma pequena acalmada das nossas empolgações, eu diria, porque a gente teve aí recentemente também aquele The Callisto Protocol lá que saiu, que era mais ou menos um sucessor espiritual do Dead Space, né, que era feito pelos mesmos produtores, mas ele acabou sendo um jogo bem meia-bomba, bem ruimzinho, E que não valeu muito a pena, assim, né, quando a gente tava esperando, a gente tava bastante empolgado por aquele lá, mas também tava bem bonito, também tava com trailers sensacionais, mas quando saiu o jogo foi meio decepcionante. Agora, assim, ele foi meio decepcionante porque ele tentou umas coisas diferentes lá e todas as coisas que ele tentou diferentes foram horríveis e erradas, entendeu? Agora, o Dead Space, uma parada que ele, né, tá parecendo bem que ele vai fazer, é que ele vai seguir a mesma fórmula e não vai tentar criar muita coisa nova, não, ele vai só realmente refazer o jogo e deixar ele um pouco mais, é, é, um pouco mais moderno, né, pra nova geração aí, pra tentar fazer isso. Então, talvez ele seja melhor que o The Callisto Protocol, a gente já conhece a história, a história do Dead Space é muito boa, é excelente, a do Callisto Protocol foi bem ruim, então, né, a gente tem que ver esses pesos aí nesse quesito. Mas, mesmo assim, né, dá pra gente ficar de olho, é, é um jogo pra você ficar atento aí, que Survival Horror Dead Space é um dos melhores já feitos, com certeza. Então, é isso aí, esse é o que eu tinha pra trazer aqui pra vocês hoje, deixa aí nos comentários o que que você tá achando aí, tá esperando muito do Dead Space ou não tá. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...